Música Sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quer não tem, passa mal Sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Hoje tem vale-punk, mitragem no estilo e liguei no ID da bandida Quando der meia-noite eu vou te buscar, convida suas amiguinhas, tá bom? Conta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar vocês pra dar um olé de helicóptero A pegação é lá no ar, aproveita que nós tá bocando Enquanto geral tá dormindo, ninguém tá sabendo, mas eu tô lucrando Então Sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Eu sei como te impressionar, bota o cordão pra fora que elas morrem Tô de RR, tajado de Christian, mulherada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Vê que é o da letra e o leão da baixada e até a santinha, e vai se até o chão Chamei a santinha, chamei a sarada, pra dar um rolê e a turma E quando a lancha parar, é que a festinha vai começar, então Oh, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Oh, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Oh, oh, tentação, fora do normal